Meu nome é Denilson, tenho 18 anos. Meu nome é Cauane, tenho 17 anos, sou aqui do Recanto da Campo Belo. Meu nome é Iteve, eu tenho 15 anos, moro de aliança e amor do índio. Oi, meu nome é Luziana Flora, eu tenho 16 anos e participo do projeto Geração que Move. Vou falar agora um pouquinho de como tá sendo a quarentena aqui no Recanto. Eu não vou falar que tá sendo fácil porque literalmente não tá, pra ninguém. Quando eu vou no mercado, a principal coisa que eu vejo que as pessoas estão falhando é a falta de uso de máscara. E ninguém passa informações à frente pras pessoas tomarem cuidado. Já teve casos próximos aqui, entendeu? Só recomendo a todos a ficarem dentro de casa. A gente tem que começar a entender que esse é um caso sério, que a gente tá numa pandemia no Brasil. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, que é um negócio bem sério. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, que é um negócio bem sério. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, que é um negócio bem sério.